Música Nós estamos abrindo este bloco do nosso programa inaugurando a New Village Beat Bar Estou com a Neide e com o Rafael Vila Nova Que satisfação, hein, Neide? De ver a casa cheia, prestigiada e bonita assim Depois de tanto esforço, né? Nossa, só Deus sabe o que nós passamos aqui Só Deus mesmo Meu, nossa, meu Deus Hoje eles fizeram o imóvel todo praticamente, hein, Neide? Vem, porque isso aqui era uma casa abandonada Uma casa mal-assombrada Caindo aos pedaços E foi transformado em um castelo E um castelo O Rafael, a gente vê as pessoas, o Rafael é satisfação, né? A gente está recebendo amigos, pessoas de todas as participações aqui Mas começou em outubro esta saga, não é? Nós estamos terminando agora no dia 4 de abril Mas a casa ficou um espetáculo Foi feita realmente com muito detalhe, com muito carinho, né, Neide? Ficou Saiu realmente até mais do que eu imaginava que ia sair Porque eu planejei algumas coisas E devido até aos problemas da mão de obra A gente teve que adaptar algumas coisas Que acabou ficando mais bonito O Rafael, eu estava brincando aqui Que o Rafael e a Neide viraram praticamente, né, operários aqui dentro Não saíram daqui o tempo inteiro E é mais gostoso Tem mais valor quando a coisa é feita assim Com essa doação, com esse sacrifício Com certeza, Pedro Aqui, desde a primeira vez que a gente pisou A gente falou, aqui vai ser isso Aqui vai ser o bar, aqui vai ser o banheiro Do jeito que a gente falou, ficou Por isso está essa casa maravilhosa aí Devido aos arquitetos Rafael e Neide Claro que com os nossos colaboradores O Wagner, que foi o nosso mestre de obras A minha irmã, a Nívia, que me ajudou muito A Cátia e aquelas pessoas que muitas outras Que eu não posso falar todos os nomes Vou acabar esquecendo de alguém, né? Eu fiz questão absoluta de gravar nessa posição Porque olha só O visual, né, de quem está frequentando aqui A New Village Está, né, com uma visão para a praia Aqui não poderia ser outra coisa Senão vidro, né Neide? Para aproveitar esse cenário E esse vidro eu aproveitei Que é uma das coisas que eu aproveitei Que já tinha Eu imaginei isso tudo E acabou dando certo O Rafael, quando eu estive aqui No período de obras ainda Estava me explicando Qual era a temática da casa Exatamente agradar A todos os gostos Todas as idades Todos os estilos Tanto de música Quanto de ambiente Para aquela pessoa que quer ficar no barzinho Tem barzinho lá embaixo Para quem quer uma balada Com música eletrônica Tem Quem quer flashback Vai ter Sertanejo Uma casa completa Para unir Todo mundo, né, Rafael? A nossa ideia desde o começo Foi mudar a cara de Santos Então o espelho da cidade É a praia Pegamos o melhor ponto possível Da praia Que é o Gonzaga Então desse ponto Tinha que sair coisa boa A gente fez quatro ambientes Completamente diferentes É um bar extremamente luxuoso Para o pessoal mais experiente Mais tranquilo também O pessoal bateu um par Uma visão para o mar maravilhosa Então, e lá embaixo Eu fiz uma pegada mais jovem Um ambiente eletrônico Tudo com deck de madeira Prancha Essas coisas assim Nós vamos abrir de quarta a domingo As quartas-feiras Vamos tocar MPB Voz e violão Uma coisinha mais tranquila Na quinta-feira Vai ser sertanejo Com o Rafael Quadros Rafael Dantes Para quem gosta de sertanejo A quinta é toda sertaneja Na sexta-feira O Flashback Com a Natália Eloy Aos sábados Vão ser várias bandas diferentes Banda Electra Via Rock Fast Fuse Que é uma banda maravilhosa Que também ajudou bastante A gente a fazer o teste Da acústica, né E no sábado No domingo O pagode Samba, né Que não pode faltar, né E o eletrônico lá embaixo Vai ser só o sábado O pessoal está perguntando Como é que vai ser Essa circulação Essa migração De um ambiente boa Quem está no bar Pode frequentar o quê Quem está aqui Explica pra gente Como é que vai ser Essa logística da casa Então, Pedro É o seguinte Como a gente quis Diferenciar os públicos Com os ambientes Nós fizemos duas portarias Diferentes Pela lateral Seria a entrada da balada Do pessoal mais jovem E pelo meio Do pessoal mais velho Aqui em cima É o flashback Só sobe com a pulseira X E lá embaixo Só entra com a pulseira Y Por exemplo Está uma fila enorme lá fora A nossa equipe Pegou as imagens Da chegada De uma atração surpresa Que está fazendo Um maior sucesso aqui Que é o Elvis, né O Elvis está fazendo sucesso Não só com as mulheres Está fazendo sucesso Com os homens também, né O Elvis foi uma coincidência Que quando nós fizemos A decoração lá de trás Ai, essas baladas retrô Geralmente é antiguidades Ai, nós vamos mudar um pouco Vamos fazer Las Vegas Ai, Las Vegas Não podia faltar a foto do Elvis É, tem o que está ali Estampada Se eventualmente Alguém quiser realizar Algum evento particular Na casa Vai poder também, né, Rafael? Nós alugamos um ambiente eletrônico Que nós vamos abrir aos sábados Então de segunda a segunda Segunda a sexta, no caso E domingo Nós vamos poder estar alugando Para o evento A New Village é uma proposta Para adultos É uma casa que veio Para complementar A Noite Santista Que estava faltando Um público mais adulto Para um repertório Com quatro ambientes Duas pistas de dança E a proposta é Ter um espaço Que o pessoal está sentindo falta Que é um público Onde toque a flashback Onde passa as festas As festas voltadas Dos anos 70, 80 E também com o público jovem Também Um lugar badalado Onde as pessoas Podem chegar fácil E turista Principalmente Passou, já viu Então é muito fácil Espero que agora seja sucesso Por muito tempo E estou torcendo por ele A casa ela vem Com uma excelente proposta Principalmente Porque ela vem trazendo E resgatando Esse conceito De balada na praia É isso que o turista Que chega em Santos Vai buscar O que ele vem fazer aqui Ele vem buscar o mar Eu acho que é a melhor proposta Da casa Independente de som De ambiente A melhor coisa É ter essa vista Que está aqui atrás Olha só Nosso casal de amigos aqui Nosso Vitor Esquena Neto É a Tânia Esquena Se é Para fazer um test drive De casa De balada É com esse casal aqui Que é baladeiro Que eu conheço Há muitos anos Estão sempre Se divertindo Frequentando festas Frequentando a sociedade Vocês não param nunca Né Tânia Que bom né Não Já paramos um pouco Agora Estão diminuindo Estão diminuindo Esse é o teu ritmo Diminuído É diminuído Agora Para minha amiga Neide Não podia botar Não podia Nesse New Village Neide para mim É tudo É Eles quando não estão Frequentando as festas As reuniões Os encontros sociais Da cidade É porque estão Em Juqueir Não é Em Juqueir Também para dar um descanso De vez em quando Relaxada Mas agora tem um motivo A mais para ficar em Santos É Vitor Uma casa bacana Com temática aí Para todas as facetárias Para todos os gostos Beleza de casa Viu cara Santos estava precisando De uma casa Ainda mais na hora da praia Exatamente Olha o visual É Lindo de morrer A Neide está de parabéns O filho dela Muito Muito legal Essa ideia De eles Apropriarem Um barzinho Para quem de repente Quer bater mais um papo Aí tem um local Para quem quer vir dançar E a pessoa tem uma circulação Livre pela casa Muito legal Dá opção para todo mundo Muito legal E o que eu gostei também É que eles tem um cantinho lá Muito legal Para quem gosta dos anos 70 80 É Flashback Tem que pensar também No pessoalzinho da minha idade Muita gente fala Hoje em dia Que quer ir em uma casa Que tenha essa temática Que possa oferecer Umas músicas mais retrô Que elas acabam não agradando Só o pessoal da nossa idade Acabam agradando os jovens Os jovens adoram Os jovens adoram Os Beatles Os Elvis gostam Eu sempre gostei Quando está o Victor e a Tânia Eles tem credencial Para falar se a casa Vai ser sucesso ou não E aí A palavra está com vocês Eu sinceramente Acho que a casa Tem tudo para explodir Tudo, tudo, tudo Um ambiente maravilhoso Local muito bonito Visual Nossa casa é maravilhosa É o que Santos precisava Um ambiente novo Diferente Gostei Está bem bacana Aqui mesmo Casa hiper bonita Hiper legal Um monte de gente bonita Passeando por aí E estamos curtindo Vários ambientes Uma coisa assim Bem moderna Uma concepção moderna Que a gente precisa Aqui em Santos Não podemos deixar A noite no Bouchard Que é uma noite tão boa Santos sempre teve Uma noite tão legal Espero que essa nova casa Sirva de incentivo Para outras também E que a gente possa Ter espaço para os músicos Fazer o seu trabalho Sérgio Soares e Cristiane Almeida Aqui também prestigiando E hoje Sérgio Não se falava em outra coisa Na cidade Se não Na inauguração da New Village Eu imagino que o salão Tenha tido um movimento Bastante intenso Nossa, realmente E há muita expectativa Por essa casa maravilhosa Que o mundo passava aqui em frente Aguardando que a obra concluísse Isso, passando aqui pela frente E ansioso para que abrisse logo Porque afinal de contas Santos merecia um lugar como esse Toda mulher tem isso, né Cris? Por mais que esteja Bacana o cabelo Que já tenha Que esteja tratando direto Sempre uma noite especial Com uma casa nova Dá uma caprichada a mais É, ele se empenhou demais Lá no salão Não sobrou tempo para mim hoje Mas... Era isso que eu ia te perguntar Como é que é assim? Em casa de ferreira Espeta de pau? Espeta de pau E a Neide? Como é que é a Neide? A Neide é bastante Rousada A Neide opina muito Deixa mais na tua mão Como é que é O teu relacionamento com ela Profissional? Então, a Neide A gente conhece ela já Há muito tempo Há muitos anos E ela é uma pessoa Assim como nos negócios Ela é muito arrojada Sim É uma pessoa empreendedora Então, ela está sempre Mudando o visual Ela não tem medo De deixar na nossa mão E sempre fazendo coisas novas Sérgio, a casa tem uma proposta De trazer aí Várias situações Vários ritmos diferentes Mas o flashback me parece Que é uma coisa Que está caindo na aceitação De todo mundo, né? Nós somos jovens ainda Mas já curtimos o flashback, né? Muito Nossa, anos 80 Para a gente foi o máximo É Eu acho mesmo Que a proposta Inclusive dos jovens, né? Mesmo não vivenciando essa época Eles gostam, né? Eles gostam Música de qualidade Não tem idade, né? Não tem idade E é uma proposta dos anos 80 Esse flashback É uma música gostosa De dançar E o público jovem Está aceitando bastante O que é bom permanece E o que não é bom Acaba ficando Ficando para trás Com o tempo É assim nos salões de beleza É assim nas boladas É assim tudo na igreja Com certeza E a moda é cíclica, né? Então, às vezes Alguma tendência Que já Existiu Volta É, verdade O que a gente tem visto aqui Tem pessoas de todas as faixas etárias E eu tenho certeza Que essa vai ser A tônica Vai ser a constante aqui Dentro da New Vegas Neide, a gente quer te parabenizar Pela linda casa Pelo espaço maravilhoso O Santos estava precisando realmente Desse espaço agitado Com pessoas bonitas A noite está boa Está agradável A casa está cheia Está inaugurando Acho que já é uma amostra Do que vem Para a noite de Santos Vamos torcer E desejar para a Neide Que tudo dê certo E que ela tenha muito sucesso Nossa, maravilhosa A casa De muito bom gosto Um visual muito bonito Gente, vale a pena vir conferir Eu acho que a casa está prometendo Bastante Dá um conceito um pouco novo Na cidade Acho que tem tudo para ficar E para dar certo Eu adorei aqui logo a entrada Assim, você pega até uns guardaçóizinhos Umas mesinhas bem legais Para você tomar aquele drink E dentro da casa também Um dos ambientes Eu achei muito bacana É que você fica ouvindo um som Tem um barzinho E ainda consegue ter uma vista panorâmica do mar Muito mais Tchau.